O passado é todo cobrado de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Meu time em campo tem vitória semulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, Ceará vai ganhar O passado é todo cobrado de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Meu time em campo tem vitória semulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus caras em campo a brilhar Ceará, Tua glória é lutar É o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus caras em campo a brilhar Ceará, Ceará Tua glória é lutar Ceará 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 Teu time em campo tem vitória segura Ceará 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 É o vovô, Ceará vai ganhar Ceará És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus caras em campo a brilhar Ceará 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 Ceará